3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 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 GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 8, GO! 8, GO! 8, GO! 8, GO! 8, GO! 8, GO! 9, GO! 9, GO! 9, GO! 9, GO! Fazer uma revisão, uma revisão aí no seu automóvel, né? Para você viajar tranquilo, para você viajar com total segurança, né? Sem ter problema na estrada, né? Já pensou você, de repente, longe de casa e tal, e de repente acontecia aí um probleminha aí na suspensão, de repente, no seu caminhão? Aí complica tudo, né? Então leve lá do Agibolas, converse com o Agidalmo, né? Equipe de profissionais realmente estão lá para atender você super bem. Fica na BR-277, quilômetro 347, aqui em Guarapuava. O Agidalmo está lá atendendo você super bem. 3627-5356, 3627-5356, Agimolas, também conosco aqui na nossa programação, né? Muito bem, estamos de volta então aqui na nossa programação, o programa Destaques e Companhia. Como falei então para você nesta viagem, vamos até Entre Rios. A gente conversou com o pessoal, né? Com a galera que estarão viajando então para o município de Santa Catarina, mas estarão viajando de bicicleta, tá certo? Vamos então com a matéria. Ok, hoje aqui na nossa programação, no programa Destaques e Companhia, da sua TV Aralcária, Canal 14, um pouco de esporte, isso mesmo. Vamos falar sobre uma cicloviagem que vai acontecer nos próximos dias aqui da nossa região. Destino Santa Catarina. Eu estou aqui em Entre Rios, na Colônia Vitória, na Panificadora Vitória, na Padaria Vitória. Estou aqui com o Josuel, né? Todo mundo já conhece, já participa sempre aqui com a nossa programação, é um dos patrocinadores aqui do nosso programa. Tá o Josuel, o Márcio Link e o Odilei. E esses três aqui, eles vão fazer exatamente uma viagem aqui de Entre Rios, sabe até onde? Até o município, aliás, até o estado de Santa Catarina. Conversar com eles aqui para eles contar aqui para o nosso amigo telespectador como que vai ser essa viagem, iniciativa e tudo mais. Primeiramente aqui o proprietário, né, da Padaria Vitória, o Josué. Ele que sempre está participando conosco. Josué, satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez na nossa programação. Hoje, todos, né, vestidos aí, né, com uniformes, né, de ciclismo e tudo mais. Josué, da onde partiu essa ideia, né, de fazer essa viagem, essa cicloviagem? Conte para nós um pouquinho como que vai ser. Muito bem, bom dia, boa tarde. Conforme a ocasião, né? Conforme a ocasião. Essa cicloviagem surgiu de uma ideia nossa, do Ney, né, e minha. Um sonho que nós temos de pedalar em longa distância. O que dizer é, vamos partir no começo do mês de abril. Essa viagem durará mais ou menos quatro dias. Quatro dias, pretendemos pedalar em torno de 100 quilômetros por dia. Tá, tudo bem. Agora, a iniciativa de fazer essa viagem, vai ser de Entre Rios, qual que é o município de Santa Catarina? Nós vamos sair de Entre Rios, né, até São Carlos, Santa Catarina. Até São Carlos, Santa Catarina, aproximadamente quantos quilômetros? Aproximadamente 400 quilômetros. Por que São Carlos? Porque a família do Ney, a avó deles, são todos de lá. Então, né, e a família também do outro colega, do Márcio, também é de lá. Então, a ideia de ir pra lá foi justamente porque os familiares deles estão lá. E então, entrelaçaria, né, essa chegada nossa lá com o encontro dos familiares, né. Tá, então isso aqui quer dizer que é uma cicloviagem, vai ser de bicicleta todo o percurso? Todo o percurso. De bicicleta, nós vamos partir de manhãzinha aqui, pretendemos pedalar mais ou menos 100 quilômetros por dia, né. E descansando, né, e se tudo der certo a gente vai chegar em boas condições. Com certeza. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, então, deixa eu falar aqui com o Márcio, ele também é um dos participantes, né. Márcio, como é que tá se sentindo aí, né, a expectativa dessa viagem? Até o Josué falava que vocês vão fazer aí aproximadamente 100 quilômetros por dia. Tem condições de fazer 100 quilômetros por dia? Tem, tem, com certeza. A gente tá preparando, a gente, juntamente, antes da gente fazer essa cicloviagem, nós tínhamos um casal de amigos que vieram de São Paulo, estavam trabalhando aqui. E um deles, desses integrantes, montou um cronograma de treinamentos. E a gente, conforme as nossas disponibilidades, a gente tá fazendo os treinamentos diários, 30, 40 quilômetros por dia. Às vezes a gente chega a pedalar até 60, a Oney já chegou a pedalar, um dia até 115 quilômetros por hora. 115 quilômetros. Tá certo. Deixa eu falar aqui então com mais um, né, dos integrantes. O Odirlei, né, também vai participar. Expectativa grande também. Tem como aguentar os 100 quilômetros por dia? Tem, sossegado. Tá treinando pra isso? Treinando todo dia pra isso. Chegar firme lá. Tá bom, eu quero ver aqui com o Josué, de repente, o Luizira vai também acompanhar, né. Eu também tô em forma, né. Forma de barril, né. Mas, Josué, é iniciativa muito, muito boa. A gente, inclusive, dias atrás, a gente veio aqui pra fazer umas filmagens, né, da Panificadora Vitória. E a gente notava os treinamentos. Notava que você estava treinando. Tem que treinar todo dia, porque 100 quilômetros por dia não é fácil, né, Josué? É. Agora, desse mês pra cá, nós estamos pedalando, nesse último mês, né, nós estamos pedalando praticamente todo dia, né. 30 quilômetros aí, né, uma velocidade bem controlada, nada de exagero, mas a gente pedala todo dia. Agora, você tá falando pra mim 100 quilômetros. Mas, de repente, conseguir fazer 70 quilômetros, para, sem problema nenhum. Vocês não têm, assim, esse objetivo de ter que fazer 100 quilômetros, né? É, é uma cicloviagem, mas não é um campeonato, não é uma disputa, é um passeio. Por isso o nome já é cicloviagem de bicicleta. É um passeio. Se a gente não conseguir, nós vamos pedalar 70 e vamos parar, né. Nós não somos super atletas, né, nós somos... Ser humanos. Ser humanos e queremos chegar lá em condição, né, boa também. Tá certo. José, nós queremos, então, registrar, né, registrar, então, portanto, essa, né, essa participação desses três cidadãos que estarão, então, viajando, né, aqui no Paraná até o estado de Santa Catarina. Quero deixar registrado aqui, você vai, com certeza, trazer aí algum material também dessa viagem. Nós estaremos registrando em DVD, estaremos mostrando aqui pro nosso público telespectador da TV Araucária e nós estaremos também registrando a volta de vocês, né. Então, nós estamos mostrando aqui pro nosso amigo telespectador, esses três aqui que estarão fazendo essa viagem, né. Quando vocês estiverem indo, né, saindo de viagem, eu quero estar aqui também pra registrar, né, você estará registrando com o teu equipamento também e nós depois estaremos mostrando pra essa população essa iniciativa de vocês. Parabéns pela iniciativa, esporte é vida, nós estamos valorizando a vida do ser humano e é muito bom. É disso, é de pessoas assim que a gente realmente necessita, que o Brasil precisa, até porque incentivando o esporte pra nossa garotada. Josué, parabéns, muito obrigado, boa viagem pra vocês. Obrigado vocês pela iniciativa de gravar, né, essa nossa primeira etapa, era um sonho nosso realizar isso, né. E eu creio assim que vai dar tudo certo. Nós estamos nos preparando, estamos contentes por poder viajar e queremos também incentivar o esporte, né. É esse também um dos principais objetivos da nossa viagem aí, né. Ok, então tá aí, né, portanto, né, o nosso amigo Josué aqui da padaria Vitória, né, também o nosso amigo Márcio e o Ney, né, o Odilei. Os três que estarão viajando, então, portanto, para o município, né, para o estado de Santa Catarina. Parece que ele quer falar mais um pouquinho, né, o Márcio? Pois não, Márcio? Só registrando também os telespectadores da TV Araucária, na chegada de São Carlos também, eu já conversei com o prefeito da minha cidade também, e a gente tá estudando juntamente com ele pra fazer uma recepção pra nós também lá. No dia 21 de abril vai ter uma corrida rústica lá, a gente só não sabe o horário, se vai ser na parte da manhã ou na parte da tarde, mas a gente tá pretendendo chegar no mesmo horário da corrida, onde o prefeito vai estar organizando uma calorosa recepção às nossas três atletas, né? Que maravilha! Então, mais uma vez, sucesso e boa viagem pra vocês! Ah, muito obrigado! E também quero registrar, sim, que, assim, como o José bem colocou, a gente não quer fazer imagem da panificadora Vitória, a gente não quer fazer imagem do Josué, a minha, nem do Ney, mas sim a gente quer fazer conscientização das pessoas que você pode ter uma vida saudável, uma vida melhor praticando esportes, porque hoje o mundo é muita cobrança, é muita meta, é muito estressante, e você tem que ter uma forma de você tirar esse estresse, de tirar esse nervosismo, as pessoas estão muito agitadas, muito nervosas, e é uma maneira que a gente encontra de fazer mais amigos e de tirar e ficar mais relaxado. Tá certo! Falou bonito! Então tá aí, então, portanto, tá registrado, né? Boa viagem a esses três atletas, nós estaremos mostrando ainda mais imagens, estaremos trazendo mais informações a respeito, então, portanto, desta cicloviagem desses três amigos aqui de Entre Rios. Então tá aí, né? Valeu a iniciativa, né? Parabéns, parabéns a esses três integrantes, né? Que tiveram essa ideia e vão fazer essa cicloviagem. Muito obrigado ao Josué, pessoal aí da Padaria Vitória, né? E estão sempre junto com a gente aqui na nossa programação e falando sobre esta aventura, né? Diga-se de passagem nesta viagem, nesta cicloviagem de bicicleta até o estado de Santa Catarina. Rápido intervalo, bem rapidinho, já já, o encerramento aqui do Destaques e Companhia. Malhas Schultz, sua empresa merece vestir o melhor. Confecções em fios, lãs, tecidos e malhas, agasalhos, jaquetas e camisetas promocionais, Uniformes escolares profissionais personalizados. Qualidade Schultz, Cônigo Braga 844-3623-5180. E a paredes, a lavanderia completa. Lavagem convencional e a seco, tingimentos de roupas, Lavagem de tapetes, carpetes e sofás no local. Dois locais de coleta, um no centro e outro no bom sucesso. Com serviços de leva e traz, sem custo adicional. Lavanderia Paris. O recado agora é para você, meu amigo Camilneiro. Isso mesmo, na hora de fazer aí uma viagem, olha, para você viajar tranquilo, para você viajar sossegado, antes passe lá na Automecânica Lourense, do nosso amigo Juarez Lourense, e faça um check-up no seu bruto. É para você não ter dor de cabeça na estrada. Já imaginou você sair para viajar, de repente o caminhão pifar, começar a dar problema na estrada? Não é brincadeira não, né? Então leve lá para o seu Juarez Lourense, toda a equipe de profissionais que você está acompanhando nas imagens, e aí você poderá viajar, né? Poderá transportar a sua carga com aquele capricho super especial e com total tranquilidade. Automecânica Lourense, do nosso amigo Juarez Lourense. Mecânica pesada de caminhões. Na BR-277, quilômetro 349, próximo ao aeroporto, telefone 3627-3071, 3627-1632. Está lá o seu Juarez, a Franciele, toda a equipe de profissionais. Automecânica Lourense, aqui em Guarapuava, na 277. Cristal Lanches, no coração de Guarapuava, na Rua Guaíra. Estacionamento, lanches, espetinhos, almoço, sucos, sorvetes, bebidas em geral. Atendimento do Adilson e da Ângela e toda a sua equipe. Lanchonete Cristal Lanches, agora com amplo estacionamento. Servicar, espetinhos, almoço, sucos, sorvetes, bebidas em geral. Lanchonete Cristal Lanches, em Guarapuava, na Rua Guaíra, no centro. Cristal Lanches. Venha para o Tijolão, aqui você encontra tudo de bom para a sua construção do piso ao teto. Venha até a nossa loja conferir os nossos preços, marcas e condições de pagamento. Consulte nosso crediário e juntos vamos procurar uma forma de pagamento que se ajuste em seu orçamento, para que você realize o sonho de construir ou reformar agora. Pois possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú, e mediante aprovação de crédito, poderemos parcelar suas compras a longo prazo. Através do ConstruCard, CDC e BNDS. E para os funcionários da Santa Maria não ficarem de fora, aproveitamos para comunicar que aceitamos o convênio da Santa Maria. Ah, se você não quer construir agora, quer apenas mudar a cor da sua casa, aqui você também encontra titas, eucatex e uma infinidade de cores para deixar sua casa ainda mais bonita. Venha tomar aquele cafezinho super especial com a equipe do Tijolão. Tijolão, Tijolão Materiais de Construção, te esperando para um bom negócio. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036-1212. No aviamento de sua receita médica, vá até a Farma Nossa. Enfrente o edifício Araucária, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 3036-1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Fala Marechal Floriano Peixoto, na hora das compras do lar, vá até o mercado toda hora. Gêneros alimentícios em geral, frios enlatados, um completo açougue com carnes variadas de procedência. Mercado toda hora, frutas e verduras sempre fresquinhas. Mercado toda hora, no Santa Cruz. Atendimento das 8h a 0h, Rua Padre Salvador Rena 1050, 3035-4919. Raiar Auto Peças, peças de todos os tipos, com os menores preços de Guarapuava. Vai reformar seu veículo? Vá até a Raiar Auto Peças. Adquire peças de confiança e com um preço super especial. Raiar Auto Peças. No Bom Sucesso, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 2045, próximo à rodoviária 3624-5194. Raiar Auto Peças, a sua opção. Você está acompanhando essas imagens bonitas aí da Rovicar aqui no centro de Guarapuava. No coração de Guarapuava tem a Rovicar, som e acessórios. Olha gente, agora o pessoal está trabalhando lá com toda a linha de rodas e pneus novos e usados, cobrindo qualquer preço anunciado na cidade. É isso mesmo, trabalhando com toda a linha de rodas e pneus novos e usados, né? E cobrindo qualquer preço da cidade. Tá certo, gente? Então, o pessoal aí da Rovicar, estão aí sempre acompanhando a nossa programação. Para você que está ligado aqui no nosso Destaques e Companhia, eu vou mostrando aqui nas imagens e falando. Olha gente, a Rovicar tem lá o alarme Sistec 986, trabalhando com toda a linha de rodas e pneus, como você acompanhou, né? Está acompanhando nas imagens, tem ainda também uma linha de bancos automotivos usados. Olha, tem de tudo lá, palante, né? Tem lá também antena interna, para-brisas para todos os veículos. E a novidade agora também trabalhando com autoelétrica em geral. Isso mesmo, gente. A Rovicar está no centro de Guarapuava, na Rua Guaíra. O telefone, ou os telefones para você, é o 3622-8819 e o 9972-4501. Um abraço lá para toda a galera, todo o pessoal da Rovicar, que estão sempre acompanhando aqui a nossa programação. Pessoal aí da Rovicar, né? E também junto conosco aqui no nosso Destaques e Companhia. Posto Plus, gente, tem a gasolina, a qualidade V-Power. Coloque gasolina V-Power no seu veículo, no seu carro, você vai ver a diferença, você vai sentir a diferença. Posto Plus, gente, olha, tem abastecimento, gasolina, álcool, tem lá também a troca de óleo, tem também a lavagem, né? Isso, se lava o seu automóvel, a aparência ali, fica bonitão, né? Fica notivo mesmo. E se falando combustível, que é de primeiríssima qualidade. Um abraço para o Zanona, todas as meninas aí, né? Todo o pessoal do AutoPosto Plus, junto conosco, aqui na nossa programação também. Esse posto bonito, bem no coração, de Guarapuava, na Vicente Machado, 1828. Alô, Zanona, grande companheiro nosso, né? O Zanona é uma pessoa extraordinária e está junto conosco também, incentivando aqui o nosso trabalho. Você vai acompanhando e nós vamos falando. As de bolas, bolas, solda, embuchamento e serviços de chassi. Olha, muitos caminhões realmente vão lá, né? Para fazer aquela revisão. De repente, você vai sair de viagem, é bom você levar lá para o Agidalmo, toda a sua equipe, né? Fazer uma revisão, uma revisão aí no seu automóvel, né? Para você viajar tranquilo, para você viajar com total segurança, né? Sem ter problema na estrada, né? Já pensou você, de repente, longe de casa, tal? E, de repente, acontecia aí um probleminha aí na suspensão, de repente, no seu caminhão? Aí complica tudo, né? Então, leve lá do Agibolas. Converse com o Agidalmo, né? Equipe de profissionais, realmente, estão lá para atender você super bem. Fica na BR-277, quilômetro 347, aqui em Guarapuava. O Agidalmo está lá atendendo você super bem. 3627-5356, 3627-5356. Agimolas, também conosco aqui na nossa programação, né? Muito bem, estamos retornando na programação para dizer para você que foi muito bom estar, né? Contigo nesses 30 minutos. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Nós estaremos de volta na próxima edição aqui do programa Destaques e Companhia. O programa apresentado segunda, quarta e sexta-feira aqui na TV Aralcária, canal 14. Tá certo, gente? Grande abraço, a gente se encontra. Com certeza. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho